Atenção, atenção mulheres, essa vai pra todas as mulheres independente do meu Brasil É Ligas Pai, o swing da viola, vou mandar assim ó Homem de verdade não fica de vai e vem, e sabe respeitar a bela mulher que tem Não fica aí falando, defamando ela na rua, quer cedivar as mulheres, não dá conta nem de uma Quer cedivar as mulheres, não dá conta nem de uma Eu vou mandar o papo, se liga aí meu bem Se os homens vão trair, a mulher vai também Se os homens vão trair, a mulher vai também Se os homens vão trair, a mulher vai também Se os homens vão trair, a mulher vai também Mulher não trai, mulher se vinga Mulher não trai, mulher se vinga Mulher não trai, mulher se vinga Mulher não trai, vem, vem, liga as pá Homem de verdade não fica de vai e vem, e sabe respeitar a bela mulher que tem Não fica reclamando, defamando ela na rua, quer cedivar as mulheres, não dá conta nem de uma Quer cedivar as mulheres, não dá conta nem de uma Olha que eu vou mandar o papo, se liga aí meu bem Se os homens vão trair, a mulher vai também Se os homens vão trair, a mulher vai também Se os homens vão trair, a mulher vai também Se os homens, eu vou mandar assim ó A mulher vai também Mulher não trai, vai Mulher se vinga Mulher não trai, mulher se vinga Mulher não trai, mulher se vinga Se segura, indecão Mulher não trai, mulher se vinga Mulher não trai, mulher se vinga Esse é o liga as pá e o swing da viola E é o swing da viola, swing da viola, swing da viola Jogou, vem Uhul Liga as pá Liga as pá Liga as pá Liga as pá